literatura de cordel imagens do sertão aqui joão carlos espindola com mais uma gravação aqui para o canal literatura de cordel pessoal esse vídeo aqui é para responder alguns seguidores que sempre pergunta assim aonde encontra os cordéis para comprar beleza não é para você ler gratuitamente para você ler gratuitamente é o site do cordel teca tá bom cordel teca esse aqui olha é esse aqui tá para ler gratuitamente deixa eu colocar aqui cordel teca aqui é só pesquisar o nome de um cordel por exemplo Lampião se você pesquisar Lampião aqui ó você vai encontrar vários romances aqui sobre Lampião vários carlos tá bom é deixa eu achar um aqui sobre Lampião a chegada de Lampião no inferno aqui ó chegada de Lampião no inferno morreram sem negros velhos que não trabalhavam mais um cão chamado Trascar viravolta e capatais tombra suja e bigodeira um cão chamado goteira cunhado de satanás então aqui é o cordel da biblioteca é só você pegar esse link aqui olha acervos digitais.cnfsp.gov.br barra literatura de cordel vou deixar no link da descrição aí para você beleza aqui é só para você ler tá bom para você ler o cordel na internet para você comprar o cordel é o site da luzeiro editora de cordel você vai digitar no Google luzeiro literatura de cordel aí aqui tem os cordéis Amante do Anjo Oliveiros e Ferra Braz a briga de dois matutos por causa de um jumento a briga de Zé Valente com a lei de Catapora a chegada de Lampião no céu a confissão de Antônio Silvino a conversão de Zaqueu a coragem de um vaqueiro em defesa do amor a disputa de boca de compadre aqui é para vender aqui é para você comprar esses cordéis pela internet tá bom para você comprar para você comprar também tem aqui o site da estande virtual você digita no Google no Google o nome do cordel que você quer e digita na frente estande virtual tá bom estande virtual aí você também vai encontrar cordel só que aí você tem que digitar o nome do cordel e digita Magazine Gibi por exemplo aqui os cabras de Lampião Magazine Gibi você vai também achar para comprar então a luzeiro o estande virtual Magazine Gibi é para você comprar a literatura de cordel o cordel teca é aqui ó para você ler que é esse aqui que eu falei para vocês olha cordel teca que é onde eu leio os cordéis para vocês deixa eu colocar aqui Lampião no céu aqui ó Lampião no céu aí eu procuro aqui em cima os resultados é e vai aparecer aqui em algum momento sempre aparece dá trabalho para encontrar viu pessoal pessoal por isso que às vezes a gente não lê aqui ó os cabras de lá a chegada de Lampião no céu eu achei tá aqui ó a chegada de Lampião no céu do autor Rodolfo Coelho Cavalcante e aqui ó Lampião foi no inferno aí depois no céu chegou São Pedro estava na porta Lampião então falou meu velho e não tenha medo me diga quem é São Pedro e logo rifle puxou São Pedro desconfiado perguntou ao valentão quem é você meu amigo que anda com este rojão Virgulino respondeu se não sabe quem sou eu vou dizer sou Lampião então isso aqui é para você ler fazer a leitura para comprar é lá onde eu disse para vocês tá literatura de cordel é Luzeiro Luzeiro estande virtual e Magazine Gibi beleza valeu pessoal brigadão